Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim Ou não, ou não, não vire as costas pra mim Salve, salve turma que acessa a rede Hoje estamos em Mundo Novo, na Bahia Acompanhando o projeto Operação Criança Feliz Que aconteceu nesse dia 24 de dezembro do ano 2021 Aqui na rua do hospital, na cidade de Mundo Novo, na Bahia Muitas crianças ganharam presente, ganharam doce, saíram muito felizes Também ganharam brinquedo E a palavra de Deus foi aberta, trazendo uma palavra de esperança Para todas as pessoas presentes E a TV Monte Alegre mostra tudo pra você Quero agradecer a Deus, por Deus me tirar do mundo das drogas Por Deus me libertar do alcoolismo, da prostituição Eu cheirava uma química que chamava gasolina Ninguém dava nada por mim em Mundo Novo Hoje eu sou obreiro da Casa de Deus, funcionário público Poder, junto com o pastor Tomás, amigos, demais amigos, apoiadores Proporcionar essa localidade a qual você conheceu aqui Uma localidade que se encontra carente A alegria de ver uma criança sorrir Criança essa que a gente vê como o futuro do amanhã Nosso projeto, qual o seu vice-presidente Quero trazer aqui saudações do presidente Aloysio Filho O qual não pôs estar presente nesse momento Mas traz a saudação, manda abraço para todos Então, na verdade, o AMAD surgiu no coração do Aloysio E antes eu creio que surgiu no coração de Deus A AMAD é a assessoria municipal de drogas Onde estamos trabalhando no município do Mundo Novo Antes, trabalhávamos com o AMAD Quero mandar um abraço para o amigo Dória Que trabalhava comigo na gestão Na gestão atual também já tivemos algum apoio Mas, normalmente, agora, José Milton Estamos trabalhando voluntariamente, né? Com o povo, né? Trabalhando E esse projeto hoje eu achei valorável Valorável, por quê? Porque eu saí satisfeito, regolizado Porque eu pude ver o brilho na olhada de uma criança Uma criança que não tem condição As famílias carentes aqui A chuva castigou bastante o nosso município Mas nós louvamos a Deus Porque ele conseguiu nos dar a graça de fazer esse evento Agradecer ao pastor João pela participação João, canada de fogo, pastor Tomás, né? O previsto Antônio Carlos Estender a gratidão ao meu reverendo pastor João Simões E temos aí feito trabalho, né? Jefferson, que fez aqui a entrevista com você É uma das vidas a qual nós encaminhamos Para a recuperação e demais No percurso de 8 a 9 anos Levamos praticamente 166 dependentes químicos Que fazem uso de substâncias psicoativas, né? Infelizmente escravizados, né? Desabrigados Muitos que a família, né? Até mesmo jogam fora, não dão valor E a sociedade discrimina Mas para essas pessoas há sim uma saída Essa saída se chama Jesus A qual me alcançou A qual alcançou essas pessoas E desses 163 nós temos hoje Sóbrias, né? 75 pessoas É uma grande vitória É uma grande alegria para mim E é isso que estou aqui para estender A gratidão a Deus e a todos vocês Parabenizar a você Por essa equipe maravilhosa que você tem aí Através da TV, né? Monte Alegre, né? Fazendo esse trabalho De proporcionar a toda a circunvizinhança, né? A alegria e os momentos que acontecem na sociedade Nós somos aqui uma igreja situada em Mundo Novo Com projeto de missões e evangelização E temos um canal no YouTube Pastor João Canela de Fogo Onde desenvolvemos um trabalho de evangelização e missão Então quero aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo Glorificar a Deus Pela vida do missionário João Manuel Pela vida do pastor Tomás Ali também da Casa da Benção Em Piritiba Pela vida do presbítero Luciano Presbítero Antônio Carlos E a todos quantos se fizeram presente Missionária Jus Uma programação muito boa Uma programação muito satisfatória para todos nós Com a presença do Senhor Jesus aqui nesse lugar Deus tem abençoado grandiosamente Muito bom para a glória em nome de Jesus Eu também só quero agradecer a Deus Que está aqui nessa tarde E falar para a criançada que É maravilha, muito bom Que Deus possa abençoar a todos Eu gostei porque não é sempre que tem assim, sabe? Para as crianças poderem se divertir Brincar uma hora Sair do mundo da tecnologia um pouco lá fora Eu gostei muito do presente aqui Que me deram E das coisas também que veio Que veio o pão Um carrinho e um saguadinho Eu gostei muito Um presente que é de brinquedo Que eu gostei Amém e obrigada Eu gostei E assim chegamos ao final da nossa reportagem Aqui na rua do hospital Na cidade de Mundo Novo, na Bahia Acompanhando o projeto Operação Criança Feliz E a TV Monte Alegre mostrou tudo para você Comente e compartilhe em nossos vídeos TV Monte Alegre e a TV do povo Fica pertinho de mim Estou voltando pra casa Não feche a porta pra mim Eu sei que estou pagando Por erros que cometi Mas estou arrependido Ou não Não vire as costas pra mim Eu vento na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu trame Já molhei meu trame